Hello galerinha, vamos continuar essa saga aqui de react do Gabriel Henrique cantando, gente, pelo amor de Deus E hoje a gente vai reagir também a Jade Salis, porque eles cantaram junto nessa música Endless Love Vamos lá galera, I'm anxious, I look forward to it Essa música é muito linda Que voz cara Meu Deus, como é que ele faz isso? Caraca Linda a voz dela hein E eu e eu quero que você compartilhe toda a minha amor com você Oh 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 fairy Oh Oh Nossa, que lindo eles cantando junto, né? Bem harmônico. Calma aí, moça, eu não quero ter um ataque. Uau! Você não sabe como eu... Gente, para! Para! O que é isso? Meu Deus! Canta demais, sério. Nossa, o inglês dele tá muito melhor, cara. Muito, realmente. Assim, nessa parte, ele deveria ter falado, cantado, né? I'm sure, né? Não fechou muito a boca. I'm... Saiu I sure. Assim, são detalhes. Ele vai pegando com o tempo. Cara, que voz. Que voz! Gente, eu não quero ter falado, né? Cara, esse é o terceiro vídeo que eu vejo dele. E eu ainda consigo me surpreender. Como? Como? Eu, tipo, tô shocked. Shocked. A voz dela é linda também. Gente, é sério que ele nunca fez aula de canto? Eu não acredito nisso. Como ele consegue fazer tudo, tipo, executar perfeitamente as notas? Melisma, falsete. Caraca! Nossa! Menina! Minina! 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 O que? O que? O que? O que? O que? Meio douche. Sei lá, gente, o que falar? Tô chorando, literalmente, eu tô chorando. Ele conseguiu me fazer chorar, tipo, isso nunca aconteceu. É isso, gente, até o próximo vídeo.